Na Endesa estamos a celebrar porque faz um ano que lançámos a nossa tarifa aniversário. Este mês os nossos clientes não pagam nada, nem pela luz, nem pelo gás. Zero, nem um euro, nem um cêntimo. E para sempre, por cada ano que permanecerem connosco. Faça como eles, adira já a tarifa aniversário da Endesa e celebre connosco. Escolha a alternativa clara, escolha a Endesa. Endesa